Música Depois de tantos abraços, agora é passar o capítulo 11, né Sombra? Ah, o vagabundo tá me jogando granada! Aí vai explodir! Deu tempo! Ih, que vagabundo! É kamikaze ainda por cima! E ele se auto explodiu a si mesmo! É kamikaze! Não tem bala, não tem nada! Não, tem bala agora! Acabou de pegar bala e já tá chorando, Sombra! Para com isso! Essas balas aqui não dá pra matar um zumbi! Caramba, você tava tão animadinho, deu um monte de alô, um monte de abraço e já vai começar a chorar de novo! Poxa! Esse de choque também era o melhor nem teve! Ah lá, o cara tá com a tua arma e tá igualzinho! Pega fogo, pega fogo! Fogo, 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 fogo! Ah, ficou com o bumbum quente! Fogo, 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 fogo! Ah, tá sem roupa! Queimou! Qual que será que dói mais? Ser queimado de roupa ou sem roupa? Acho que é sem roupa! Sem roupa, né? Vai direto na pele, né? Não, acho que é com roupa, né? Que a pele começa a derreter! Uh! A roupa começa a derreter na pele! É! O Pen catou esse cara e enfiou uns negócios nele! Enfim! Queimado com roupa ou sem roupa, nenhum é bom, né? O que eu vim fazer aqui em cima? Você veio desbravar o sertão, a sombra! Hum... Essa musiquinha mais... Com ritmo mais acelerado, quer dizer que a gente tá chegando no final, a sombra! É mentira! Ó! Entendi! Entendeu? Aqui eu tenho que ficar esperto! Ai, ai, ai! Vai explodir, vai explodir e sai daí! Então explode essa, então! Sou duido! Explode essa! Fila das... Tem mais um! Mais um filho da Xuxa ali, louco, pra levar uma bomba, ó! Toma! Desce! Pronto! Quem que é o cara da granada? Toma! Seus bobão! Beleza! Abriu a porta, fechou a porta! Ah lá! Agora vem o resto! Tá! Puta, cara! Ai, ai! Ah! Acabou a bala! Não, 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 não! Não mata o Castianos, não! Não mata o Castianos, não! No finalzinho! Vai, Castianos! Aguenta! Castianos é uma... 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 Uma mariposa! Não dá um soco, gente! De verdade! Não! Abaixa, abaixa, abaixa! Aí caiu, caiu! Fogo nele, fogo nele! Seu bobão! Ai! E o outro, morreu? Morreu nada! Sozinho? Tá bom! Ele tá atirando horrores, né? Ele tá... Ah, sombra! Usa o kit! Usa o kit! Não vai morrer aí, sombra! Usa o kit! Abaixa! Abaixa, menino! O kit já foi, já, filho! Já foi? Já foi todos! Entendi! Peraí! É... Que que eu ia fazer? Esqueci! Vai abaixar! Calma! Tó! Putz, você não morreu! Putz, não morreu! Vai! Você morreu! Agora foi! Ele virou pedaços! Pronto! E aí? Você não é o bão? Caraca, nossa! Aqui é um sanguinho, sanguinho! Achei que não ia dar, viu, assombra! O que que eu vou fazer aqui? Aqui! Deu checkpoint, né? Eu acho que deu! Tem nada! Ali também! Ah, aqui tá! É, Cassiano! Você realmente, você entrou pelo cano, hein! Entendeu? Piadinha! 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 Fiz certo! O barulho dá! É, quase isso! Ah, não fiz, né? O que conta é a intenção do coração! Próxima piadinha eu vou dar risada igual o... Bira! O Carlos de Nobre! O Carlos de Nobre! Achei que era igual o Bira! Pronto! Carreguei aqui! Tem 4 balas pra atirar! É muita coisa, hein, assombra! Nunca teve tão bem na jogatina! Ah, mais munição pra assombra! Ô, gente! Não, ali não tem! Lógico que tem! Olha ali a munição, ali, ó! Cadê a munição? Ah, ali! Pô! A campanha aqui é hashtag... Assombra Oculista! Vai no Oculista, cara! Ai! Aí o que você fez, Castellanos! Ai! Pelo menos um! Pega a munição ali! Eu deveria... Ixi! Que que é isso? Vai pegar os dois aí! Eba! É! É! Não era um fósforo, velho! Mas tá bom! Foco! 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 Acabou tudo! Acabou! Agora... Realmente... Melhoruseia terá oshehe... Porque tem só dinamite pra jogar nos caras! Ótimo, ótimo! Tem um... de motosserra aí também tô vindo só que faltava não vem pertinho de mim não vem pertinho aí bateu ele morreu tomara sai bom e fogo vagabundo a aí boa vida agora ele morreu metralhadora não pega não pega ele não deu um troco nem uma bala ah não eu não entrei aqui dentro vai checkpoint aí pessoal isso beleza ó o BTV ficou animadíssimo com o checkpoint ó tem munição nossa gente não precisa tudo isso uma bala de cada arma nossa ó o que vai acontecer contigo agora beleza eu acho que não precisa atirar viu a soma ele tá eu só vou atirar em quem jogar uma ferramenta dessa em mim não fica abaixadinho e vai embora não gasta munição não e o cara de dinamite ele tá ó não molotov nem vai doer e olha lá tá armado abaixo ô caiu gostoso aí chocou não tranquilo tranquilo ainda bem que tá sendo um tiro só ainda bem cuidado cuidar estamos jogando machadinha acerta alguma coisa que explode não levanta daí nunca mais a sombra você tinha sangue agora ah toma beleza essa aí passou a sombra tá pegando fogo aqui não passou não parece aquele cara no martelinho do mario sabe ai ai cuidado seu louco eu tenho só essa flecha muito está que tem que ter que tem que ter um monte de arma aqui Ou não E como que eu vou enfrentar o último chefão Sem uma bala? Cara, eu acho que Com o poder da diplomacia Ah, pode ser Traz ele pra realidade, Assombra Traz ele de volta pro amor Uma bala de doze É realmente Eu, sabe o que eu me sinto? Tirado Você se sente tirado? Porra, só precisa ser de tirado Brain energetic Tranquilo Faz bem pro cérebro Será que é uma referência ao coisa? Kidman Ah, Kidman Será que é referência ao Sunset Overdrive ali? O Brain energetic Ou... Vice-versa Não dá pra saber quem foi o primeiro, né? A Sombra vai salvar a gata, hein? Pior que é verdade Pior que é verdade Não dá nem pra atirar daqui Não dá nem... Não faça isso Aí agora tem que ser igual no Mario Bloco por bloco Vai Ai, 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 ai Você é louco O peixe vai te comer Ai, tem peixe aqui? Lógico Ai, eu marquei Todo lugar que tiver água, bebê Mas ele já nadou Agora pode ir que ele morreu Não, mas a porta fecha rapidinho Eu tenho que ir com ela abrindo Sim, sim Ah, você tava sendo sarcástico Eu tava sendo sarcástico Tem que ir Vou pular Não, se pular você vai morrer Agora É na hora da luz erminha E agora? Vai, 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 vai Aí, pô Vai, Castellanos Vai, Castellanos Sereia Vai, sereia Sereio Eu vou subir nesse carro aqui Não basta ser sereia Ele é pequeno ainda Tem que ser a pequena Olha lá Se eu não subo no carro, ó Passeou O bicho vindo O bateou Passou, parceiro Bicho vindo É uma palavra só Bicho vindo O bicho vindo Checkpoint Agora eu vou pular pra escada ali, ó Escada Pega a escada Tem que ser a escada, pô Vai, vai que dá Ih Fica em paz aí Ó, é mecânica Cara, essa tá simples, velho Mata o cara que tá atirando a nossa plataforma Primeiro Pra você ter Onde Mais lugar Pra ficar Protegido Ah, tá bonito Entendi F*** Quer dizer Que você fica mais perto ainda Da porta Olha lá As plataformas Que ela faz Tem que pular em cima Mas aqui tá beleza Matou o maluco Vai Mil e um, mil e dois Atira Vai, paraca, vai Ele vai engolir o cara Ele vai engolir o cara, velho Pronto 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 Uma reverência Sei lá Um elogio Eu gostaria Do que Ué Que Ah Essa musiquinha Ó Ação, fio Agora é ação Puta Vé Foi muito na cagada Isso daí Nossa Se limpa Foi totalmente Fogo, fogo, fogo Se limpa E se limpa Fogo e se limpa Foi 102% Sem querer Outra Vamo Saulo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto